A primeira câmara é a palavra da senhora secretária para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Às 13 horas e 51 minutos do dia 5 de março de 2024, compareceram por videoconferência os excelentíssimos senhores conselheiros Daniel Augusto Goulart, presidente da primeira câmara, Francisco José Ramos e Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, assim como os conselheiros substitutos Maurício Oliveira Azevedo, Pedro Henrique Bastos e ainda o ilustríssimo senhor procurador de contas deste tribunal, José Américo da Costa Júnior, representando o Ministério Público de Contas. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberta a sexta sessão da primeira câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, no ano de 2024, em caráter ordinário e telepresencial, determinando que fosse procedida a leitura da ata da sessão anterior, tendo sido essa aprovada. Na apresentação de matérias, o conselheiro substituto Pedro Henrique Bastos foi convocado nos termos da Resolução Administrativa nº 137 de 2020 para votar no processo do município de Guapó, em que o conselheiro Sérgio Cardoso encontra-se impedido. Na sequência, o senhor presidente determinou o início da apreciação dos processos constantes da ordem do dia, tendo sido julgados 43 processos. Encerrada a ordem do dia e nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente encerrou a sessão às 13h58, convocando outra em caráter ordinário e telepresencial para a próxima terça-feira, dia 12 de março, no horário regimental. E para registro, foi lavrada a presenteata, que após lida e aprovada, pelo senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiros substitutos e doutor procurador de contas, vai assinada nos termos do artigo 37 do regimento interno em vigor, pelo Gustavo Melo Parreira, secretário de plenário, que a redigiu. Goiânia, 12 de março de 2024. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo manifestação, aprovada a ata e o momento oportuno é a apresentação de matérias. Pela ordem, senhor presidente. Fala, vossa excelência. Presidente, eu gostaria de anunciar aqui o processo que eu me declaro suspeito. O processo 095-53-23, de Padre Bernardo, de relatoria do conselheiro Sérgio. Perfeito. Convocamos o conselheiro Pedro, para participar do processo de votação, cujo processo o conselheiro Francisco se julgou suspeito. Tem a palavra, senhora secretária, para anunciar os processos constantes do dia. Na pauta simples do sistema de tramitação do conselheiro Francisco José Ramos, um processo. Sistema de tramitação, relator conselheiro Francisco Ramos, um processo em discussão. Não havendo manifestação, aprovado. Próximo. Na pauta de divergências do conselheiro Francisco José Ramos, processo 062-73, de 2023, Aragua Paz. Senhor Prontete, senhor conselheiro, conselheiro Sérgio, conselheiro Maurício, conselheiro Pedro, com o procurador. Esse processo anunciado data-se da revisão geral anual do período 2001-2023. Então, ao analisar aqui esse processo, a Secretaria de Arte Pessoal manifestou-se no sentido de que essa lei, a Lei 8.81 de 2023, que deu essa revisão geral anual, ela só citou o Executivo. Então, essa lei, ela é aplicada ao Executivo. E a SAP também manifestou-se que o percentual deve ser 4,3611, que foi a inflação apurada no período. A lei traz um percentual maior. Então, a SAP manifestou-se que pode pagar até esse valor. para os servidores do Executivo. O Ministério Público, ao analisar o processo, ele divergiu desse entendimento que só... essa lei só abrangia o Executivo. Apesar de, na lei, só... só... tratar o Executivo. Mas ele entendeu que a lei também se aplica ao servidor do Poder Legislativo. Ele divergiu ainda da SAP, quanto à afirmação da SAP, de que a revisão foi promovida no mês de janeiro, em desacordo com a Lei Municipal nº 600, de 2009. Então, é essa... os dois... a área técnica do Ministério Público trouxe essa divergência. Nós, ao analisarmos o processo, nós concordamos, em parte, com cada um. Então, trazemos o nosso voto e considerando essa lei aplicável, limitando o percentual de revisão a 4,3611, discordando do Ministério Público que a referida norma se aplica também ao Poder Legislativo. Então, aqui, nós estamos acompanhando a área técnica e que essa lei só se aplica ao Executivo. Também não concordam com o argumento do Ministério Público de que, numa simples pesquisa na Folha de Pagamento, confirma que a revisão contemplou o pessoal do Poder Legislativo. O fato de a revisão ter sido concedida ao pessoal do Legislativo não significa que a lei, em análise, tenha, sim, previsto. Então, é uma situação que se deu reajuste para o Legislativo, mas a lei não trouxe no seu texto que ela abrangia o Legislativo. Então, diante dessa constatação, dessa concessão de revisão aos servidores do Legislativo, sem uma lei, eu estou manifestando por alertar o presidente da Câmara Municipal que não consta registro nesse TCM da revisão geral anual concedida aos servidores e agente político no Poder Legislativo da Legislatura 2001 e 24. Fato que pode ocasionar, tanto em processo de fiscalização, quanto na análise da prestação de contas, imputação de débito pelo pagamento e subsídio em valor superior ao registrado nesse órgão de controle interno. Então, é essa posição que a gente traz do voto. em razão dessas divergências apresentadas pela Unidade Técnica do Ministério Público. Então, nós, no voto, teremos por aplicar a lei com limite de 4,36 e 11 ao pessoal do Executivo e fazer o alerta porque foi verificado que foi dado ao Legislativo também sem respaldo legal. Então, o voto que apresentamos a senhores é nesse aspecto. Senhor presidente, pela ordem. Palavra do procurador para discutir. Santíssimos, os senhores que são substitutos, o público nos assiste no YouTube. Só um apontamento aqui nessa questão porque a própria resolução normativa 5, 2007, daqui do tribunal, ela foi alterada até acompanhando entendimentos do STF de que a revisão anual ela se aplica a todos os setores públicos do ente federativo e, inclusive, aos membros de poder mediante lei de proposta do chefe do poder executivo. Então, não seria o caso. Aqui vai ocorrer uma situação um pouco anômala, né? porque vai ser concedida apenas ao executivo, aos servidores do executivo, não serão abrangidos os servidores do legislativo por falta de expressão clara, né? Nesse sentido, na lei, conforme o todo, o conselheiro, o relator apontou, porque a lei apenas indicou o executivo, né? Mas a proposta de lei de revisão geral anual, inclusive a alteração foi a partir de, para valer a partir de 2023, é de que ela abranja todos os poderes e membros e servidores, né? Então, nesse caso, apesar da tecnia, né, da lei, foi o caso aqui do Ministério Público entender de que ela seria aplicável a todos os servidores, inclusive o do legislativo e eu acho, penso aqui, eu só posso supor que o chefe do poder legislativo acabou aplicando em função disso, mas trata-se de entendimento do STF que motivou até a alteração da resolução normativa aqui no âmbito do TCM orientando, tem até aqui o artigo 52, eu estou com ele aqui aberto, né, o qual se virá, né, tem aqui toda a redação, o chefe do poder executivo, a iniciativa de elaborar lei específica a cada ano para efetivar a recomposição das perdas inflacionárias, segunda data base prefixada, percentual variação do índice escolhido, o qual incidirá sobre o valor nominal da remuneração de todos os servidores públicos e sobre o subsídio dos agentes políticos de ambos os poderes municipais, então, em função dessa orientação, acredito que o legislativo acabou aplicando também por isso, mas a norma, realmente, a lei carece de melhor tecnicidade, porque só mencionou o executivo, tá, então, foi por isso também esse entendimento do MPC, neste caso, de que a gente entende que aplica a todos os servidores municipais, inclusive do legislativo. Obrigado, senhor presidente. Perfeito. O processo continua em discussão. pela ordem. Falava a excelência. É, então, com a explicação do Dr. José Américo, realmente é isso que ocorreu, porque antes o tribunal aceitava, o executivo dava o reajuste quando ele queria e o legislativo também quando ele queria, ficava aquela coisa. Depois que o STF manifestou, falou, essa questão de revisão do subsídio tem que ser uma lei de iniciativa do executivo para todos os servidores, tanto o executivo e tanto o município, e tanto o legislativo. Essa é a unidade. É o que está consolidado na decisão do STF, dessa forma. Agora, mas a lei não trouxe isso no seu texto. Ela simplesmente fixou o executivo. não sei se foi essa intenção de realmente dar o reajuste só para o executivo, ou se foi realmente uma falha na redação da lei que passou na iniciativa e também um legislativo que aprovou essa lei e ficou de fora. tal. aí acontece que o legislativo deu o reajuste. Então, nesse ponto aqui, nós estamos sendo em cima do que está escrito dentro da lei, entendendo aqui o que a nossa área técnica entendeu, sem fazer essa intenção de que realmente houve um erro. Então, nós não estamos penalizando nada, só estamos alertando a responsabilidade para ver o que que eles podem corrigir nessa falha aí na elaboração da lei. Então, mas eu botei o voto nesses termos aí, acompanhando a letra. O processo continua a discussão. Não havendo manifestação, aprovado, próximo. Na pauta simples do sistema de tramitação do conselheiro Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, seis processos para votação em bloco, estando o conselheiro substituto Pedro Bastos, votando em substituição ao conselheiro Francisco Ramos no processo de padre Bernardo. Senhores, então, sistema de tramitação relatou o conselheiro Sérgio Cardoso, seis processos em discussão com as observações da senhora secretária. Não havendo manifestação, aprovado, próximo. Na pauta simples do sistema de tramitação do conselheiro substituto Maurício Oliveira Azevedo, um processo. Sistema de tramitação relatou Maurício Azevedo, um processo em discussão. Não havendo manifestação, aprovado, próximo. No sistema eletrônico, na pauta simples do conselheiro Francisco José Ramos, três processos para votação em bloco. Relator, conselheiro Francisco Ramos, três processos em discussão do sistema de tramitação. Não havendo manifestação, aprovado. Próximo. Os próximos são de vossa excelência. Transfira a presidência dos conselheiros, do conselheiro Francisco Ramos. Há só uma presidência dos trabalhos, passa a palavra à senhora secretária, na doutrina dos processos de relatoria do conselheiro Daniel Augusto Goulart. Na pauta simples do sistema de tramitação do conselheiro Daniel Augusto Goulart, quatro processos. Em discussão, quatro processos do sistema de tramitação de relatoria do conselheiro Daniel Augusto Goulart. Encerrada a discussão em votação. Aprovado no sistema do relator. Processo seguinte. Na pauta do sistema eletrônico do conselheiro Daniel Augusto Goulart, quatro processos. Em discussão, quatro processos do sistema eletrônico de relatoria do conselheiro Daniel Augusto Goulart. Encerrada a discussão. Em votação. Aprovado nos termos do voto relator. Devolvo a presença dos trabalhos ao conselheiro Daniel Augusto Goulart. Agradeço vossa excelência, conselheiro Francisco Ramos, pela condição dos trabalhos. Está encerrada a hora do dia. A palavra está franqueada aos senhores conselheiros e ao doutor procurador para as considerações de ordem geral. relatoria até a hora do dia. Tchau. Obrigado.